Voltamos com Iluminuras, hoje no Encontro com o Autor, eu estou conversando com J. Vasconcelos. Ele é professor de Direito Constitucional e Ciência Política. O professor está aqui para falar sobre sua obra, Democracia Pura. Professor, a democracia representativa é uma democracia? Não, de maneira nenhuma. A democracia, conforme nós dissemos, tem que ser um regime que o poder de decisão seja do povo. E o controle também do poder seja do povo. A democracia representativa não é democracia, porque se se conscreve a um grupo de oligarca que manda no poder e o povo fica separado. Por exemplo, o povo, na verdade, na democracia representativa, assina um cheque em branco para os políticos profissionais. Depois de assinado o cheque em branco, que essa assinatura é feita durante as eleições, o povo fica separado e não sabe mais nada. E o poder todo fica só num grupo dos políticos. Eles fazem o que querem. Eles podem fazer o que quiser, o povo não participa. Por exemplo, se eles querem fazer uma progressão de pena para criminosos perigosíssimos de latrocínio, eles fazem como existe no Brasil. Mas perante as enquetes que têm sido feitas no povo brasileiro, todo mundo é contra. Quer dizer, o povo não aceita essa progressão de penas. Se eles, por exemplo, tornam inocentes aqueles que cometeram mensalão, é um problema que eles resolveram por conta deles. O povo não participou. Então, não participando, não existe democracia. Se nós olharmos as democracias puras que existiam no mundo, nós verificamos que o povo participava do poder. Então, ele decidia, por exemplo, quando os persas invadiram Atenas, que ia ser destruída, Atenas foi salva porque o povo se reuniu e decidiram de fazer uma estratégia em Salaminas. E isso salvou o povo de Atenas. O que não existe isso na democracia representativa. E como é que ficaria a questão da área jurídica? A área de justiça na democracia pura também tem que ser estabelecida de acordo com o sistema democrático de governo. Ou seja, a justiça tem que ser também dirigida pelo povo. E como seria dirigida pelo povo? Seria da seguinte forma, a chefia da justiça jamais deveria vir de nomeações do executivo ou de aprovações do senado. Porque aí é um poder exercendo influência sobre o outro. Não, tem que ser do povo. Então, como seria do povo? Ora, os membros de todos os tribunais de justiça do Brasil não seriam nomeados, deveriam ser ocupados por pessoas que o povo decidiu. Você diria assim o seguinte, mas como poderia ser feito isso? Ora, aí a democracia pura exige três sistemas que nós não tivemos a ocasião de falar antes. Existe sistema de graduação, sistema de sorteio e existe sistema de habilitação. No caso do Supremo Tribunal Federal, a ocupação dos cargos exige que a democracia pura exerça a aplicação de três sistemas. O sistema de graduação, o sistema de sorteio e o sistema de habilitação. Então, como ocorreria isso? Por exemplo, está para ser ocupado sete vagas. Essas sete vagas são oferecidas à nação. Quais são os cidadãos que desejam ocupar essas sete vagas? Então, aparecerão, naturalmente, muito mais número do que as sete vagas. Aparecerão, por exemplo, 100 mil advogados, 100 mil grandes juristas que querem ocupar, querem ser membro do Supremo Tribunal. A democracia pura, então, exige, em primeiro lugar, que exista uma aplicação do sistema de graduação. O sistema de graduação exige que as pessoas tenham cursado uma universidade de administração pública do Estado, que é oferecida pelo Estado. Se eles ocuparam, fizeram essa universidade, estão prontos, estão graduados, eles podem se candidatar. Se eles se candidatam, mas como são um número maior, então é efetuado o sorteio. Então, efetuado o sorteio, o sorteio é um sistema democrático. É um sistema que já tinha sido aplicado nas democracias puras de Atenas e depois foi aplicada a democracia pura de Milão. Então, feito o sorteio, eles são sorteados. E existe a terceira possibilidade, é o seguinte, que eles, tendo sido sorteados, antes de tudo, nós falamos que nós omitimos o nome de um sistema que foi aplicado, que é o sistema de habilitação, porque para eles desejar ocupar o cargo, eles têm que se habilitar. E se habilita justamente com o curso que eles têm. E esses cursos que eles têm de direito, que conseguiram ser desembargadores, eles obtiveram através do concurso, que é outro sistema. Então, o sistema do concurso, sistema de graduação, de sorteio e de habilitação. Professor, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Muito obrigado, eu estou à disposição. Muito obrigada.